Glória a Deus, com aplausos ao Senhor neste momento, nesse mesmo espírito de adoração Diga as palavras ao Senhor, fale que Ele é santo, que Ele é maravilhoso Vamos orar, Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui te louvando, te adorando, ó Pai Que a cada dia nós possamos ser cheios do Teu Santo Espírito, ó Deus Ó Jesus, que a cada dia nós possamos nos parecer contigo cada vez mais e mais, ó Pai Usa-nos, Senhor Jesus, que nós possamos, ó Pai, estar firmados na Tua rocha, ó Deus Que a nossa família possa estar firmada na Tua rocha, Senhor Que a nossa casa esteja sempre firmada na Tua rocha, ó Deus Ó Jesus, que nós sejamos como flechas nas Tuas mãos, Senhor Jesus Lança onde o Senhor queres que nós estejamos, ó Pai Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, ó Deus Em nome de Jesus, amém Glória a Deus Quem está nos visitando pela primeira vez, segunda, terceira vez, o que hoje? Amém, glória a Deus Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus E que Deus abençoe sempre, amém 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 Amém